TV Rio Branco, SBT Canal 8, a TV que você vê. Bom dia amigos da TV Rio Branco, hoje é sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. Estamos começando mais uma edição do RB Notícias ao vivo, aqui na sua TV Rio Branco, Canal 8.1, SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Vou descruzar as pernas aqui porque tem alguns telespectadores que não gostam. Então, eu gosto de fazer o que o povo quer. É isso? Isso mesmo. É o mínimo que a gente pode fazer, né? Em retribuição, é esse carinho que nós temos junto aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. O programa de hoje, com apoio sempre do Ara Super, do Aramix, também da Baleótica, além da Princesinha, vai entrevistar em dois blocos o líder do MDB na Câmara de Rio Branco, o vereador Emerson Jarudi. No último bloco, nós vamos conversar com o diretor-geral da rádio Aldeia FM, o jornalista e radialista Jair Carioca, que já está aqui com a gente, juntamente com a Fabiana, também jornalista, nossa ex-colega, e também integra a equipe da Aldeia FM. Ela é a produtora do programa Cidadania, que vai ao ar todos os dias, aliás, de segunda a sexta, das sete, da manhã às oito e meia. Ok? O vereador Emerson Jarudi, seja bem-vindo ao programa. Muito bom dia. Obrigado, Muniz, por mais esta oportunidade. Bom dia. Bom dia aos que estão nos assistindo nesse momento. É sempre um prazer estar aqui prestando conta do nosso trabalho. Inclusive, trouxe aqui para você uma prestação de contas que nós estamos distribuindo nos semáforos de Rio Branco. Nós, que vamos sempre ao semáforo para pedir voto, também voltamos para prestar contas do nosso trabalho. O vereador, aproveitando, e a sua deixa, o que levou o senhor a fazer um tipo de campanha diferenciada? Nas ruas, nos sinais. Aliás, aquele sinal do centro ali beneficia o senhor, né? Aquele sinal que, quando fecha, demora meio dia para abrir. Bom, o que me motivou foi a necessidade de nós transformarmos o nosso país. Eu sou filho de professores, não venho de família tradicional política. Me graduei numa universidade pública, que foi a UFAC, em Direito. E, naquele momento, eu não me sentia representado. Foi quando eu resolvi sair da indignação para a ação e começar a transformar a nossa realidade. Então, naquele momento, eu deixei tudo de lado para que a gente conseguisse mostrar que é possível fazer diferente, iniciando por uma campanha eleitoral. Então, fizemos uma campanha sem placa nas casas, sem carro de som nas ruas, sem pessoas pagas para balançar bandeiras, mas com muito amor, com muito sacrifício. E é por isso que hoje a gente valoriza tanto o mandato e não fazemos dele um balcão de negócios. No primeiro mandato, o senhor fez, assumiu um compromisso e cumpriu de não ser candidato a deputado estadual. Está valendo agora para o segundo também? Eu tenho escutado muito o meu eleitor. Então, o primeiro mandato foi muito importante, porque eu não tinha participação política até então. Aprendi muito, sigo aprendendo e hoje nós estamos escutando o nosso eleitor e a população de Rio Branco. E eles têm nos mostrado que nós temos que dar um passo maior agora para conseguir resolver mais problemas. Nós enfrentamos juntos problemas como a falta d'água, esgoto, problemas de vacinação que nós tivemos, as nossas ruas esburacadas, a falta de limpeza. Então, eu quero resolver muito mais e para isso a gente precisa dar um passo maior. Esperador, eu esqueci de falar, se o senhor quiser tirar a máscara, pode. Nós já somos vacinados e estamos mantendo aqui o distanciamento mínimo. Eu não consigo falar muito de máscara não, me incomoda. Eu escuto mal quando eu estou em máscara, agora melhorou bastante. Sim, tranquilo. Eu fiz justamente pensando no senhor e também no telespectador, que a dicção não estava legal. Mesmo o senhor se esforçando e tendo uma boa dicção também. Mas vamos lá. Qual a avaliação que o senhor faz dos trabalhos da Câmara em si, nesse primeiro mandato do prefeito Tião Bocalon, e no segundo, no primeiro ano do seu segundo mandato também, especificamente falando? Foi um ano de muitos desafios. Nós estamos representando a população num momento de pandemia. Não é nada fácil, mas é importante que um líder assuma a sua responsabilidade, e foi isso que nós fizemos. Nós fomos além do que o nosso mandato de vereador permitia, e tivemos como principal objetivo fazer com que a vacina chegasse no braço das pessoas. Então, acompanhamos todo o processo da vacinação, desde a sua chegada aqui em Rio Branco, até mesmo a sua distribuição nos pontos de saúde, e focamos também na boa aplicação dos recursos públicos, não permitindo que o dinheiro fosse mal utilizado. Foi assim que nós denunciamos, inclusive, a compra superfaturada de álcool em gel, que aconteceu em plena pandemia, que resultou na operação da Polícia Federal, chamada CPSIA. Foi assim também quando nós denunciamos a máfia que estava acontecendo por detrás da iluminação de LED, que inclusive também resultou na operação da Polícia Civil, chamada Operação Candieiro. Então, nós tivemos essa responsabilidade e esse zelo com o recurso público, e é isso que a gente continua fazendo até hoje. E a avaliação dos trabalhos, no geral, da Câmara em si, como é que o senhor analisa, inclusive, alguns embates entre oposição e bancada governista, que, a bem que se diga, no primeiro semestre praticamente não existiu. Eram todos, ao mesmo tempo, questionando o prefeito depois a que ele reconstituiu, então, a sua base, e hoje talvez viva um momento diferente. E aí? É o que eu sempre digo, Muniz, não se trata de ser esquerda ou direita, de ser base ou oposição. O que nós temos que pensar é como resolver os problemas da nossa cidade, que não são poucos. Então, eu, particularmente, busco ir além, inclusive, do nosso mandato. Em um ano, nós conseguimos viabilizar para Rio Branco mais de 7 milhões de reais em emendas, tanto minhas quanto também emendas federais. Aqui eu quero agradecer ao deputado federal Flaviano Mello, que conseguiu disponibilizar alguns recursos para a nossa cidade, recursos esses que vão ser destinados para o asfaltamento das nossas ruas, para a criação de novas quadras poliesportivas, para o castra móvel que está chegando aí nos próximos dias, para ajudar nesse controle de natalidade de cães e gatos. Recursos esses também que vão ser destinados às famílias dos autistas, através de uma van que nós vamos disponibilizar para o mundo azul, para que assim faça o transporte das crianças, para fazer seu tratamento. Enfim, e a gente fez um cálculo, Muniz, e esses mais de 7 milhões de reais é o equivalente ao que 80 vereadores juntos conseguiriam no mesmo período, através de seus próprios recursos de emenda. E é o equivalente também ao que 7 deputados estaduais conseguiriam. Então, eu acredito que a nossa função, além de fiscalizar e apresentar bons projetos de leis, é também viabilizar com que as políticas públicas consigam chegar no que mais precisa, que é a nossa população. O vereador, a reforma administrativa chegou à Câmara mesmo, agora no recesso. Qual é a avaliação que o senhor faz sobre esse projeto de lei? O senhor fala daqui a pouquinho, tá bom? Perfeito. Nós vamos ao intervalo comercial e voltaremos em 3 minutos para continuarmos, então, a entrevista com o vereador Emerson Jarud, líder da bancada do MDB na Câmara. Agora são 11h42 em Rio Branco. Até já. Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do RB Notícias ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT, sistema brasileiro de televisão. Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui a conversar com o líder da bancada do MDB na Câmara de Rio Branco, o vereador Emerson Jarud, sempre com o apoio do Araçu, do Aramix, da Baleótica e também do restaurante Pizzaria A Princesinha. Hoje é dia, daqui a pouquinho você já pode convidar os amigos, os familiares, colegas de trabalho e ir e almoçar. Lá na Princesinha tem vários sabores, vários cardápios à sua disposição. Você pode optar pelo prato feito, vai pagar 20 reais, você serve à vontade, ou se preferir pode ir também em outras opções também, à sua disposição. E à noite, à la carte. Além do tradicional rodízio de pizza, a partir das 18 horas. Ok? Bom, o Araçuper continua ao seu lado, fazendo com que a sua vida seja mais fácil, mais confortável, mais segura. Os proprietários vão adorar recebê-los em qualquer uma das lojas. Agora, se você não quiser ir ou não tiver tempo, basta recorrer ao seu celular, ao tablet, o telefone, o computador, seja lá qual for o aparelho, e fazer seu pedido através do e-commerce. Veja o VT. Para quem não tem tempo não Para clicar, pedir, chegar Para comprar com proteção O novo jeito de comprar e as ofertas aproveitar Pelo app ou pelo site, leve mais com promoção O Araçuper está na mão O Araçuper agora está na mão com o Araçuper e-commerce Baixe o app ou acesse o site arasuper.com.br e experimente Araçuper, sempre ao seu lado E agora, na palma da sua mão Muito bem, gente, eu prometo que na terça-feira eu vou pagar com juros, dividendos e correção monetária Os bons dias que eu prometi, eu esqueci a lista Mas, pelo menos o do Antônio Daniel, o diretor do Asmark, ex-diretor do Sintesac, vai Muito bom dia e obrigado pela sua audiência e também da Mai Lima Lá na Emurbe Muitíssimo obrigado de coração pela audiência Ela, inclusive, já fez aqui a foto do programa Muito obrigado, Mai Lima, de coração Muito obrigado pela audiência, ok? Bom fim de semana para vocês Vereador, lembra da pergunta feita no bloco anterior? Pode repetir, por favor Afinal de contas, a reforma administrativa, mesmo no recesso, chegou à Câmara Que era a sua opinião sobre esse projeto? Nós nos dedicamos a estudar essa reforma a fundo Porque é uma reforma que mexe nos cofres públicos E que vai ter um gasto de 15 milhões de reais Essa reforma, ela prevê a criação de novos 150 cargos comissionados 30 funções gratificadas Mais 5 novos secretários adjuntos Mais um novo secretário E tudo isso para aumentar a máquina pública E o que a gente tem percebido nesse último ano É que o problema não é a falta de cargos comissionados O problema está na gestão, no planejamento e na organização Tanto é que os dados do G1 mostram Que o prefeito cumpriu apenas uma De 49 promessas estabelecidas Durante o período eleitoral Então acredito que neste primeiro momento O prefeito deve organizar minimamente as suas ações Para que assim a gente possa pensar nos próximos passos Além disso, como eu falei anteriormente A nossa cidade vive uma série de dificuldades Problema com greve dos médicos Problema com transporte coletivo Estão faltando ônibus Enfim, então a gente precisa resolver esses problemas Dar prioridade a isso Para que assim a gente consiga avançar O que a gente tem encontrado muito São problemas Estive visitando, por exemplo, o Ramaldo Picapau Onde mora a Ana, a Ana Paula e o José Lá não tem asfalto Não tem iluminação pública Não tem esgoto Não tem absolutamente nada Então, como dizer para o cidadão de Rio Branco Que a sua comunidade não está sendo atendida E ao mesmo tempo nós vamos criar mais cargos comissionados Investindo aí 15 milhões de reais Para algo que no nosso ponto de vista não faz sentido algum Então precisamos definir prioridades Para que a gente possa melhorar a vida do cidadão Legal Só voltando ao ponto anterior Para a gente fechar isso aí A avaliação então que o senhor faz Desse primeiro ano Do seu segundo mandato É positiva então? Com certeza A gente conseguiu viabilizar emendas Para o nosso município Nós conseguimos fazer o que é de mais importante Nessa pandemia Que é fazer com que a vacina chegue no braço do cidadão Rio Branquense Acompanhamos de perto tudo isso Agora a gente vai continuar fiscalizando os recursos públicos Para que assim a gente resolva os problemas da nossa cidade Como eu volto a dizer A Prefeitura agora inclusive Assumiu a questão do saneamento básico A gente sabe que é um dos grandes problemas de Rio Branco A falta d'água Então eu acredito que é o momento da gente estabelecer ainda mais prioridades E lá na Câmara Municipal de Rio Branco A gente tem buscado trazer o problema Mas também falar das soluções Foi assim inclusive Quando a gente apresentou uma emenda Para a criação da guarda municipal No município de Rio Branco Que inclusive foi vetado pelo prefeito Tião Bocalon E nós derrubamos o veto na Câmara E além de apresentar a emenda Nós também mostramos como se cria a guarda E como faz também para conseguir os recursos necessários Para a instalação dela no nosso município Então essa tem sido a nossa meta na Câmara E nós vamos continuar esse trabalho Na semana passada eu conversei aqui com o presidente da Câmara O vereador Nogueira Lima do PP E em off conversei com outros vereadores também De diferentes partidos E com esses que eu conversei Praticamente a opinião unânime Eles não acreditam que a prefeitura tenha condições Para arcar com essa responsabilidade Nem estrutural nem financeira Com relação ao sistema de abastecimento de água E também de esgoto em Rio Branco Eu quero a sua opinião também sobre isso Nós fizemos esse debate na Câmara E eu particularmente alertei o prefeito quanto a isso Porque para você assumir uma estrutura como essa Primeiramente você tem que ter uma equipe técnica muito boa E a prefeitura nesse momento não dispõe dessa equipe E também não se organizou para isso Não fez concurso público Não fez contratações nesse sentido Então não tinha recurso humano Para poder receber algo de tão importância Que é o saneamento básico Além disso precisa também de recurso E nós sabemos que o recurso do município É muito inferior ao recurso do estado Então naquele momento o Tião Bocalor Não tinha feito uma boa escolha Ao pedir o saneamento básico Para o município de Rio Branco Então nós inclusive Debatemos muito isso na Câmara Municipal de Rio Branco A gente torce muito para que dê certo E que principalmente o prefeito Consiga solucionar esse problema da falta d'água Além dos números serem macabros Ou seja, 50% são desperdiçados 50% não pagam E os que pagam, pagam com atraso A prefeitura vai ter problemas sérios Não só com a captação Mas também com a reservação, distribuição e comercialização Muito difícil Isso e um detalhe Para agravar ainda mais a situação Não há recursos federais para manutenção Seja preventiva ou corretiva Tem para investimentos Quando você investe Evidentemente você tem uma missão social ali Mas aumenta ainda mais a despesa depois Mais problema Exatamente Vereador, afinal de contas Vamos mudar agora de política 100% de política O MDB surpreendeu a todos Inclusive os outros aliados do governador Grazius Cameli Quando anunciou um possível rompimento E chegou inclusive a anunciar A sua pré-candidatura ao governo Como é que o senhor recebeu essa notícia? Como é que o senhor Vocês estão tratando internamente essa questão? Bom, primeiramente eu quero mandar um abraço A toda executiva do MDB Dizer que o MDB é um partido grande Um partido muito democrático E que entende a necessidade De ser protagonista nessas eleições de 2022 Nisso na última reunião que nós fizemos Ficou decidido que nós vamos discutir A candidatura ao governo do estado do Acre Por entender que nós podemos criar um plano Muito melhor do que está sendo posto agora Então o MDB hoje está trabalhando nisso E a gente espera aí que nos próximos dias A gente consiga avançar muito mais Comentando sobre esse caso Com outras lideranças Afirmaram o seguinte Que numa relação amorosa Quando você diz que não quer O homem ou a mulher está querendo ainda mais E no governo quando você diz que está afim de sair Na verdade você quer entrar um pouquinho mais Com base nisso tudo O senhor acredita nesse rompimento de fato Do MDB E aí a segunda pergunta Para a gente ganhar tempo O senhor estaria disposto a topar Esse desafio? Eu acredito que não se trata de um rompimento O MDB Ele ajudou O Gladysson a ganhar as eleições em 2018 E é natural que ele ajude também A governar E isso vai até 2022 A partir daí É uma nova discussão E é isso que o MDB Está fazendo E essa participação No governo Fico muito feliz Do meu nome Está sendo cogitado Dentro do MDB Eu acredito que esse é um reconhecimento Ao nosso trabalho Que nós estamos fazendo Nos últimos cinco anos E acredito muito Que nesses últimos anos Infelizmente O que a gente tem percebido São que os governantes Têm se beneficiado do poder Para proveito próprio E existem aquelas pessoas Que estão se contentando com migalhas E nós precisamos acabar com isso Porque a nossa população Merece muito mais A nossa população merece Ter um atendimento de qualidade Numa saúde Quando precisa de uma cirurgia E não ter que ligar Para um político A nossa população Merece Ir daqui até a Cruzeiro do Sul Com uma boa estrada Uma estrada digna A nossa população merece Ter um emprego Que não seja através De um padrinho político Mas que consiga Por recursos próprios Chegar até o seu emprego Então são essas realidades Que nós precisamos Transformar daqui para frente E eu fico muito feliz Em poder fazer parte disso Para encerrar, vereador Eu acredito que seja possível Teoricamente O partido manter A aliança Política E do ponto de vista eleitoral Buscar seus Seu próprio caminho Mas praticamente Eu acho que isso é Humanamente impossível Como é que o senhor vê então? O senhor quiser que não o MDB Continua politicamente Aliado ao governo Mas eleitoralmente Vai seguir seu caminho É isso? Como eu disse anteriormente O MDB ajudou nessa construção Do governo de 2018 E está ajudando a governar Até 2022 A partir daí É uma nova discussão Nós temos inclusive Uma pré-candidata ao Senado Que está confirmado isso A nossa deputada federal Jéssica Salles Então o MDB está se organizando Para ser protagonista E principalmente Pensar nas pessoas Pensar em como resolver Os principais problemas do Acre Que até hoje Não foram resolvidos E que a gente escutou Muitas promessas Muito bem Conversei aqui com o vereador Emerson Jarud Lira da bancada do MDB Na Câmara de Rio Branco E agora já posso Já podemos tratá-lo Como pré-candidato ao governo Foi um prazer recebê-lo aqui Vereador Casso Se o senhor queria acrescentar algo Ou falar alguma coisa Que o senhor estava disposto a falar E eu por um motivo ou outro Não lhe perguntei Fique à vontade Eu só quero agradecer Muniz A você A TV Rio Branco Pelo espaço Agradecer a população de Rio Branco Que acompanha o nosso trabalho Que incentiva E agradecer também A minha equipe Que está aqui presente Sempre nos auxiliando Para que a gente possa fazer O melhor Pelo nosso estado do Acre Desculpa aí vereador Eu não afano de fazer A próxima pergunta Acabei deixando alguma coisa Incompleta Na antepenúltima pergunta De vontade O senhor vê clima Favorava a aprovação Da reforma administrativa Como o projeto foi Originalmente falando Eu não conversei Com os pares ainda Provavelmente Essa sessão extraordinária Deve acontecer Na semana que vem Se a gente for analisar Pelo histórico Da Câmara É bem provável Que seja aprovado Eu particularmente Fui contra Inclusive Quando a criação De cargos comissionados Foi em benefício Da própria Câmara Municipal Quando aumentou Em 68 cargos comissionados Eu fui o único vereador Que votou contra E da mesma forma A gente vai manter a coerência Nessa reforma Votando contra Porque a gente acredita Que esses 15 milhões De reais Pode servir E muito Para resolver os problemas Da nossa população Muito obrigado Eu que agradeço Agora a gente já pode Cumprimentar Estamos praticamente Livros da Covid Embora os casos Tenham aumentado Sim Mas a gente vai se livrar De sempre Tem que aumentar Os cuidados Então Depois do intervalo Eu volto para conversar Com o jornalista E radialista Jairo Carioca Ele é diretor-geral Da Rádio e TV Aldeia Agora são 11h58 Até já Muito bem Estamos de volta Com o RB Notícias Ao vivo Aqui na sua TV Rio Branco Canal 8.1 SBT Sistema Brasileiro Televisão Agora são pontualmente 12h no Acre Agora eu posso dizer Boa tarde Para você que está almoçando Almoçando e se informando Se informando E almoçando Meu amigo Roberto Da Princesinha Manda avisar Que o almoço Já está pronto E quem quiser Já pode se dirigir Ao restaurante Pizzaria A Princesinha No almoço Várias opções Para você Cardápio diferenciado E o melhor churrasco Da cidade Ok? Muito bem O meu amigo Barreto Bom dia Bom dia também Para minha amiga Jesse Isso mesmo Muito obrigado Jesse E também A Joyce E também O meu amigo Irineu Que não é Irineu Serra Que mais ainda O James Muito obrigado Então pela audiência Tenho o prazer Tenho o prazer de conversar Agora com o diretor Geral da Rádio e TV Aldeia O jornalista E radialista Jairo Carioca Seja bem vindo Jairo Boa tarde Prazer recebê-lo aqui Finalmente atendi Pois é Mas eu entendo A diferença enorme Do rádio e TV É verdade Mas sabe que Eu estou me apaixonando Outra vez pelo rádio Graças a você O rádio é paixão Conversamos hoje com Ouvintes que fazem questão De ir no estúdio Conhecer aquela estrutura Conhecer a gente Pessoalmente E ele também concordava Que rádio é paixão A gente faz rádio por paixão Por essa coisa de poder levar A comunicação A informação Aos lugares mais distantes Desse estado Mais isolados A gente chega lá Pra ver da rádio Eu fico vendo ali Ouvindo, digo O depoimento de algumas pessoas Humildes pessoas Inclusive do interior Uma senhora lá Que diz que só sai de casa Depois que ouve o programa Porque ela quer saber Se vai chover ou não vai Se vai chover ou não vai Previsão do tempo Que o Davi enfriar E o outro diz Que conhece todo É a dona Jô Sim Aí tem outro Que eu esqueço o nome agora Você deve lembrar Ele disse que Conversando com os amigos Ele conhece tudo O Brasil todo Mas como é que você sabe? Ele disse não conheço Porque eu ouço pelo rádio Eu ouço pelo rádio Ele não é custo com os caras É Mas é Mas é Essa mágica Essa magia Que as ondas sonoras Proporcionam De levar E a gente pensou nisso Quando nós projetamos O Cidadania Isso A ideia era exatamente essa Que a informação Ela chegasse A quem está Na beira dos rios Nos igarapés Dentro das unidades Estrativistas Para isso A gente transmite O programa Cidadania Em uma cadeia De rádios FM Em municípios Que a gente chega longe Chega das aldeias indígenas Muitas vezes A gente tem Pessoas Que participam Da nossa live Informando Que estão dentro De aldeias Ouvindo a nossa programação Isso é gratificante Já no final do ano passado Eu entrevistei O diretor-geral Da Difusora Que compõe Então o sistema De comunicação O sistema público E ele falou De alguns avanços Que foram registrados De alguns desafios Que tem que ser Enfrentados ainda Exato E na semana passada Antes dele viajar De férias O Damião Viana Que é o diretor De jornalismo O novo diretor De jornalismo Da Difusora Ele assumiu o lugar Do Júnior César O Júnior continua Comandando o Jornal Difusora Que é ao lado Do Gente de Debate Do Cidadania Para ver os programas De maiores audiências Que estão no sistema público E o Júnior também Está auxiliando o pessoal No cerimonial Ou seja Ele faz muitas coisas Ao mesmo tempo Ele continua prestigiado E ali é o seguinte Ele falando sobre Esses avanços Que foram registrados Os desafios também Entre os quais Eles pensam Em linkar Alguns programas Inclusive o seu Cidadania Do qual faço parte Também tenho O privilégio De fazer parte Nesse horário Juntamente com as emissoras Que compõem o sistema Difusora Que a aldeia Tem o sistema dela Difusora tem E os dois compõem Então o sistema Público de comunicação Como é que está isso? Esse projeto Ele tem dois viés O primeiro De A secretária de comunicação A Nayara Pensa em aprimorar A comunicação Do governo Através da rádio Por esse desafio Por essa possibilidade De você chegar Mais longe Muitas vezes Onde a rede social Não vai E a gente Quer pegar os dois Programas Que são Carro-chefes O Cidadania Pela FM Pela rede FM E o gente em debate Pela rede AM E torná-los Uma grande cadeia De rádios Informando Bem melhor A nossa sociedade Aqueles que ouvem O rádio E o segundo viés Muniz É uma notícia Não muito agradável Que trata-se Dessa migração De rádios AM Para FM Uma coisa Que está sendo desencadeada Pelo governo federal Ministério das comunicações Agora há pouco Eu estava me informando ali 900 rádios no Brasil Que eram AM Migraram para FM Em todo o Brasil E nós tivemos Um parecer contrário A isso Com relação A difusora criana Olha só Com mais de 75 anos De idade 77 77 anos de idade Corremos o risco De perder A difusora Que é o sinal Da difusora criana Por uma decisão Do Ministério Das comunicações Porque Segundo O entendimento Jurídico deles O Estado Já tem Uma rádio educativa Que é Já tem Uma FM Que é 96.9 Não comportaria Mais uma Uma FM No sistema público Então a gente Já está ensaiando Essa migração De programas De uma Emissora Para outra Embora O setor jurídico Esteja lutando Para reverter Essa decisão E embora A gente também Tenha acionado A nossa bancada De senadores Deputado federal Porque esse é Um debate Que eu acredito Que vai além Do Acre É um debate Da Amazônia O certo é que As AM estão Com os dias contados Exato Mas como é Que o Ribeirinho Como é Que as pessoas Que vivem Nos lugares Mais distantes Vão Viver De comunicação Há um Avanço Porque o sinal Da FM É o sinal Mais lindo Mas a gente Precisa avançar Muito na Amazônia Para a gente Poder chegar Nesse patamar Não é como discutir Rádio no Rio de Janeiro No Sul Onde as imigrações Vêm ocorrendo De forma mais acelerada O que te fez pensar Então O cidadania Exatamente Esse papel De você poder O programa De você poder Levar o Estado A aproximar mais Do cidadão Levando informação Que muitas vezes O Facebook Não leva O Instagram Não leva A rede social Não leva E aí a gente Quando faz Esse programa Em cadeia Para 13 cidades A gente atinge Um público Muito grande E a gente Chega na beira Do Rio Nas margens Nois e Garapés A gente chega Mais longe Através desse programa Tanto que a gente Faz um programa Que tem notícias E tem música E tem entrevista São quadros Que a gente procura Levar muitas informações Que beneficiam O cidadão Você vê que A primeira parte Do programa Vai ali Da previsão Do tempo Atualiza o cidadão Com relação As manchetes Dos jornais A gente procura Fazer um jogo Rápido de informação Porque é o momento Que a pessoa Também está saindo De casa Do trabalho Outros estão Saindo do trabalho Para casa E eles Nesses 30 primeiros minutos Se informam De tudo que está acontecendo Basicamente No Acre No Brasil E no mundo Esse é o contexto Que a gente pensou No Cidadania Eu me sinto privilegiado Porque faço parte Do programa também E mais cedo No Jornal Difusora É evidente Eu recebo muitas informações Muitas mensagens Do interior Em relação à Difusora Da zona urbana Aliás Da zona rural Mas aqui No perímetro urbano A audiência Da UDFM É algo incontestável A gente pega Muita carona Nos carros Sim As pessoas estão saindo De casa Do trabalho Exato Muitos dizem Olha eu te ouço Nos primeiros 30 minutos Que eu estou saindo Você tenta prestigiar Também as pessoas É Exato Mandando um bom dia Vai esse tipo de informação E o bom Você falou no interior A gente tem uma Turma muito boa Sim De radialistas Correspondentes Que são natos Que nasceram para isso Eles mandam as informações De lá para cá E a gente manda Daqui para lá E a gente integra Acaba integrando O Estado do Sul Eu percebi que no final Do ano passado Você efetuou Algumas mudanças Você dividiu A apresentação Com o Jonathan Costa Isso O Jonathan continua Na equipe Mas mais substituindo Floriano também Vai lá e tal Você está preparando Acredito que esse ano Você vai ficar mais ausente Então do estúdio Em alguns momentos É isso? É Nós tivemos o Carreta Ambiental No passado Que já foi uma experiência Que nos tirou um pouco Do estúdio Uma experiência enorme Super agradável Porque Eu acredito Muniz Que o jornalista O radialista Quem trabalha Com informação Precisa sair Daquele ambiente Precisa conhecer Novos horizontes Eu acho que o Carreta Ambiental Proporcionou isso Esse ano É um ano atípico Um ano de eleição Um ano de muito trabalho Que a gente pretende Acompanhar mais ainda A agenda do governador Então a gente pensou nisso Mas assim A gente tem uma equipe Que trabalha por trás Como você tem aqui Por trás das câmeras Que é uma equipe muito boa Tem a Fabiana Que é a produtora do programa Tem o Jonathan Que passou a cuidar mais O Fabiano começou aqui Pois é O Jonathan foi cuidar mais Da questão jornalística mesmo Sabe? De preparar esse conteúdo Para o dia seguinte Junto com o Floriano Então a gente tem uma equipe Muito boa Tem uma família Graças a Deus Você falou dos correspondentes também Do interior Que complementam essa informação Tem o Raimari Cardoso Que é um excelente profissional Em Chapuri Nós temos o Ednaldo Gomes Em Sena Madureira São radialistas assim De nome Que a gente preza muito Por fazer parte dessa equipe O papo de cafezinho Certamente é o quadro mais Charmoso do Bruno Eu lembrei agora você falando A charmosa Cruzeiro do Sul Pois é Tem gente aí com ciúme Quando você fala assim A charmosa Cruzeiro do Sul É verdade Eu que moro em Chapuri, né? Mas assim A gente até ampliou agora O papo de cafezinho Porque tem levado Tanta boa informação Porque você traz para ali Um público bem seleto De secretários De diretores E essa semana Por exemplo A gente descobriu Números surpreendentes Do governo Na área de economia De um pacote De 800 milhões de obras O governo economizou 200 milhões Em licitação Nesse momento Um número super importante De você divulgar Através do pregão Através do pregão Não fosse isso Não queria Que é o menor preço E aí Eu tenho O papo de cafezinho Se transformou Numa coluna No blog Noticiasdahora.com Do meu amigo Raio E a gente vai ampliando ali Esse charmoso quadro Que tem o cafezinho Como estimulante Como inspiração Cafézinho da dona Conceição Escuta Não sei se você já observou Acho que tem mais ou menos Um mês Que você não fala Das comunidades ali Na margem esquerda da BR Na margem direita O pessoal está com saudade Sabia disso? Das BR-364 e 317 Você conhece a região ali Tudinho Vou voltar a falar Onde termina o senador Guilmar Ele começa a boca do Acre A geografia do estado do Acre O pessoal se sente valorizado Na BR-364 É complicado ali Lá de direita é o senador Guilmar Lá de esquerda é Porto Acre Lá na frente é a Amazonas Muito legal Essa coisa do Acre Para encerrar Jairo Anteontem Houve um encontro Um ciclo de palestras Vários assuntos Inclusive assuntos importantes Eu achei Com o pessoal que faz mais A mídia digital do governo Exato Qual a importância de tudo isso Na sua opinião? Primeiro da gente se conhecer melhor Eu costumo dizer que a comunicação Ela tem que ter DNA Sim Comunicação estatal principalmente Então acho que foi uma oportunidade De todos se conhecerem melhor De se qualificar Palestras importantíssimas Com relação A valorização da imagem Na área de comunicação de rádio Nós tivemos uma palestra Com relação a fonaudiologia O tratamento da voz Então foi um momento ímpar Pensado pela Nayara Nova secretária de comunicação Que é nova Tem muito dinamismo E eu acredito que A tendência daqui pra frente É a gente aprimorar cada vez mais A comunicação do Estado Pra encerrar Plagiando o Berico Se ensina ou não Você continua apostando No governador e no governo? Eu conheço o governador Conheço o Gladson Cameli O pai, né Esse cidadão Desde agosto de 2014 Andei nesse estado Dez, doze vezes com ele Acredito O governador é esse Cidadão que senta realmente Na beira da calçada E come ali um barmitex Com as pessoas Muito obrigado E parabéns pelo trabalho Obrigado Sucesso Feliz ano novo Pela parceria Pra todos nós Valeu A gente volta Na próxima terça-feira Porque amanhã é sábado Depois é domingo Na segunda-feira É dia de programa da Jo Da Jo e do Crespo O casal mais simpático Mais charmoso da TV Acreia Boa tarde a todos E tenha um excelente Um excelente final de semana Valeu TV Rio Branco SBT Canal 8 A TV que você vê O casal mais simpático 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 Obrigado.